Você se foi O vento frio trazendo a tempestade E quando sai a raiva Entra essa vontade De até talvez haver reconciliação Claro que não A gente já tentou mais do que já devia E eu gastei até as forças que nem tinha Sofri por não ouvir a minha intuição Você se foi Represa que arrebentou no meu coração Você se foi Represa que arrebentou no meu coração Você se foi Represa que arrebentou no meu coração Às vezes eu fico até pensando que a gente podia E se talvez se desse porque não seria Mas sempre que insisti sofri decepção É claro que não A gente já tentou mais do que já devia E eu gastei até as forças que nem tinha Sofri por não ouvir a minha intuição Você se foi Represa que arrebentou no meu coração Você se foi Represa que arrebentou no meu coração Você se foi Represa que arrebentou no meu coração Represa que arrebentou no meu coração Um cupim roeu minha madeira E feito chuva forte quebrou minha telha E feito bebedeira me deixou no chão A solidão vem como o vento frio trazendo a tempestade E quando sai a raiva entre essa vontade De até talvez haver reconciliação É claro que não A gente já tentou mais do que já devia E eu gastei até as forças que nem tinha Sofri por não ouvir a minha intuição Você se foi Represa que arrebentou no meu coração Você se foi Represa que arrebentou no meu coração Você se foi Represa que arrebentou no meu coração Às vezes Eu fico até pensando que a gente podia E se talvez se desse Porque não seria Mas sempre que insisti Sofri a excepção É claro que não A gente já tentou mais do que já devia E eu gastei até as forças que nem tinha Sofri por não ouvir a minha intuição Você se foi Represa que arrebentou no meu coração Você se foi Represa que arrebentou no meu coração Você se foi Represa que arrebentou no meu coração Você se foi Represa que arrebentou no meu coração Quero ouvir esse lado aqui, vamos lá Você se foi, represa que arrebentou no meu coração Esse lado Você se foi, represa que arrebentou no meu coração Agora todo mundo Você se foi, represa que arrebentou no meu coração Você se foi, represa que arrebentou no meu coração O meu coração